Atenção, olha lá, no painel de leds, deu do lado da Atlantis, vocês vão ver na mão dele, prestem atenção no painel de leds lá E jogou a corda americana em cima do cupido boy, atenção, sentou, puxou do outro lado, a perna esquerda mais uma vez O capacete de cor branco, abriu, abre a porteira, vai, aproveita, e foi na direita, que tomada Esse touro foi o touro que deu a segunda melhor nota da história desse esporte, ele deu 94,13 E por que esse touro é tão bom? Ele é pesado, mas ele é veloz, ele manda a garupa lá em cima, tem velocidade, tem tudo o que um ótimo touro precisa Olha aí, a força do touro empurrou o corpo dele pra trás, sem chance alguma, sem nota